Mas como vocês conheceram? Vamos lá. Toninho, você teve 248 empresas, tipo eu, na vida. Já fiz de tudo. Trabalhei demais. É, beleza. Fui até da aviação, fui da Varig. Eu fiz aviação civil, pô. Na Embi Morumbi. Ah, tá. Eu fiz então. Eu fui da Varig. Eu fiz... Trabalhei na Varig de 91, 93. Na pista de Guarulhos. É mesmo? Pô, eu meti um louco ali, viu, filho? Deu macarrão de comandante. Trava na pista só pra conferir pneu de avião, caramba. Na época que o pessoal ficava tudo lá em cima, lá, como se fosse o comandante mesmo. Dava tchau. Dava tchau pra todo mundo. O avião saía, eu ficava. Cara, eu comandante... Não, eu diria... O piloto via bluetooth. É. É tipo o drone. É, não é o drone, meu. Foi trampo pra caramba. Isso é louco. E você? A gente se conheceu na Reis TV, né? Eu tava gravando e ele passou lá de... Eu já contei a história em alguns podcasts. Mas vou contar pra vocês aqui. Eu tava gravando na Reis TV. Eu trabalhava na Reis TV e ele... Mas você estudou já teatro? Você fez tudo. Fiz teatro, mas tinha que ser bonito, aí eu desisti. Mas fui pro colégio. Ah, não. Tá certo. Tá certo. Isso mesmo. Não, isso mesmo. Ele estudou na escola, dom de Deus. Não precisa concordar. Em dom, pô. É, eu fiz... Mas aí você fez teatro e já foi trabalhar logo com humor. Não, eu fiz teatro numa... Uma parada no Rio de Janeiro, que é tipo o Nós do Morro, lá. Eu falo Nós do Morro porque é a mais conhecida. Mas era do Curicica do Amanhã o projeto. Então eu fiz um... Fiz lá e... E eles faziam uma peça no teatro... Teatro Leblon da vida, sabe? Barra Escué. Um teatro bem bom lá. E eles tinham uma cota de três atores do projeto. Que é uma ação social, vamos dizer assim. E aí eu ia nesse negócio e fiz bastante teatro com... Até que o Global hoje, que era Global, tava lá no meio lá. Só que eu era a planta, eu era o vaso, eu era o sol. Essas porras... Qual é o nome da escola? Curicica do Amanhã. Acredito, não sabia. Mas eu estudei em São Paulo, em Guarulhos. Até nisso, nunca falamos nisso. É mesmo? Dom Quixote do Amanhã. Caralho, olha. Te juro por Deus, não sabia dessa escola. É, Curicica do Amanhã. Eu fiz em Guarulhos Dom Quixote do Amanhã. Olha. Estudei na escola, tem a Dom Quixote do Amanhã até nisso. Não, esses dois aí... Caraca. Conta aí o perigelo e o palmito alemão. Então, os caras até na história, nem eu sabia. É, podia ter um loirinho pra poder não equilibrar. Mas vamos lá. Pra completar. E aí, como vocês se conheceram? Você trabalhava na RedeTV, fazendo o quê? Eu fui fazer o... Eu trabalhava pegadinha lá. Ah, você já fazia pegadinha? Eu tava gravando pegadinha. Porque eu fui pra RedeTV pro convite de um ator chamado Zero. Que é muito bom também, ator também. Ele é da outra geração, da primeira geração, né? Primeira? Zero é da primeira, né? Primeira, é. Ele, o Ivolando, o Marquinho, ele é tudo da mesma geração. E ele foi chamado pela RedeTV pra reformular as pegadinhas. E ele gravava um programa numa TV aqui de São Paulo, chamada NGT, com meu irmão. E meu irmão foi gravar esse programa. E eu tinha um programa com o meu irmão, que era até que eu te falei ali, da TV Jandira. E a gente foi cobrir esse programa dele. Olha a ligação. E aí o Zero gostou de mim e falou, pô, quando tiver alguma coisa eu te chamo. Gostei de você. Aí teve esse piloto na Record que o Zero ia fazer. Quantos anos você tinha? Cara, nem lembro. Devia ter uns 20, alguns anos. Novinho. 22 anos, 23, por aí. Eu fazia já matéria tipo Pânico, sabe? Todo comediante quer imitar o Pânico no começo. Aí imitava o Silvio Santos, essas coisas. E aí eu fazia esse programa. E o cara gostou e falou, quando tiver alguma coisa eu te chamo. E teve um piloto pra ele fazer na Record. E ele me chamou e era piada interpretada. E eles falaram assim, pô, vai fazer uma piada de doido. São três doidos conversando. Aí eu tinha uma prótese lá que eu fazia no Play Center, que eu trabalhava de monstro também. Aí coloquei a prótese lá e fiz. E ficou bem engraçado. Falei, pô, cara, isso tem um caminho. E aí ele foi convidado pra rede de TV. Ele falou, ó, chama o Neto, que quando tiver pegadinho de doido, eu vou chamar ele. Pra fazer. O louco do Money Commerce, essas porra. Aí eu fui. Me ofereceram 700 reais por mês lá. Nossa. É, o salário padrão top. Aí eu falei, beleza, mano. Eu vou gravar uma vez por semana, 700 dividido por quatro. Não é tão ruim assim, né? Tá bom, melhor que no Play Center. Só quando eu fui, é. Aí quando eu fui lá, a primeira pegadinha era de louco. E aí a diretora gostou de mim. Falei, não, ele tem fim todo dia. Aí o meu 700, ó. Tomei na sapata. Só pagava gasolina, né? Nossa, cara. Aí fiquei. Aí me contrataram. Aí graças a Deus, né? Aí o patamar sumiu, né? Foi pra 1.200. Graças a Deus. Quase eu, pô. Meus vezes pra gravar todos os dias, PJ. Pagando 30 reais de condução. É. Pagando mais, pô. E aí a gente tava gravando uma pegadinha na praça. Esse bichão aqui ficou sabendo. Passou lá em frente a pegadinha pra ser pego. Passou três vezes. Só que ele tava se fingindo de bêbado. A gente não dava atenção. Falando, não, tá bêbado. Aí passava e passava. Passava e passava. Até o diretor, mano. Pega essa porra aí pra ver se ele sai daí, meu. Aí pegamos ele bêbado, mano. Eles bêbados, não bêbados. Tomou um susto, velho. Tomou um susto, bicho. Aí a gente foi avisar que com ele é normal. Pô, autoriza. Ele pode passar. Pô, você não tava bêbado? Não, eu sou ator. Tava porra, meu. Aí o diretor saiu da van. Puto da vida. Pô, você tá... Aí achou que ia brigar com ele. Pô, você tá brincando com a gente? Pô, ele tá trabalhando aqui e tal. Você sabe que a pegadinha fica passando aqui? Aí o diretor falou, mano, tira ele das vítimas. Eu falei, mano, vai falar rapaz pra ele. Porque ele era chato o diretor na época. Ele falou, ó, bota esse cara pra fazer um teste com nós. E ele foi fazer um teste. Aí ele passou no teste e... Caraca, então, peraí. Ele pegou nós. O Neto começou as pegadinhas antes que você... Primeiro. Primeiro, né? Então, eu cheguei... É, eu saí duas vezes, né, da RedeTV. Eu entrei em 2013, saí em 2015, voltei em 2017 e saí em 2019. É, saí e entrei várias vezes. Duas vezes. É burrice, né? Você já ouviu falar nisso, né? É, mas... E eu entrei em 2013. É em 2013. E aí, eu trai as pegadinhas...